Então, olha, primeiro ponto, o nível de confiança que tem que ter entre o médico e o paciente. Tem que ter um nível de confiança muito forte. Como é que a gente faz isso? Fazendo um baita de um diagnóstico, perguntando aquilo que eles, às vezes, nem sabem que eles têm de problema. Então, você está ali fazendo demonstração, está fazendo demonstração de tela e etc., mas a pergunta de causa e efeito que nós vamos ver dentro do mais essencial, ele está totalmente relacionado a descobrir problemas que estão lá no consciente ou até no inconsciente, que é aquela parte mais difícil, ele vai dizer, não, mas peraí, isso eu não sabia que eu tinha esse problema. E onde é que você vai bater essas perguntas, esses levantamentos? Onde eles perdem dinheiro? Então, na sequência da boa conversa, da apresentação, você vai ver lá que eu vou dizer o seguinte, nessa hora aqui que você está fazendo demonstração, a pergunta de causa e efeito, ela tem que fazer o quê? Ela tem que levantar quanto custa essa operação errada? Quanto de despesa eles têm em um projeto que eles não fazem o controle do custo da obra? Quanto que eles perdem, por exemplo, com taxa financeira? Eles não conseguem cobrar? Quanto que eles têm de inadimplência? Quanto que eles perdem de dinheiro mensalmente? Aí você vai começar a fazer um monte de perguntas e o cara, mas isso aí a gente não faz. Eu falei, pô, José, então nós temos no nosso software uma função que faz isso para você, de forma automática, etc. Ou ele manda um relatório de aprovação e tal. Pô, muito legal. Mas aí o cara, pô, legal, brilhou os olhos, né? Faz um cálculo aí com vocês, com os projetos que vocês têm hoje. Quanto que mais ou menos vocês perderiam se não tivesse essa função do software de vocês? Por que eu estou falando de perder e despesas? Porque a maior preocupação do empresário é essa, certo? Então, se você conseguir fazer com que o empresário diga para você, Poxa, sem eu fazer isso aqui hoje, eu estimo que eu perco mais ou menos mensal R$8.000. Ou eu tenho de inadimplência, uma despesa financeira, sei lá, R$500 por mês. Opa, aí tu já vai calculando isso. Já vai calculando. E aí, beleza, legal. Olha só. Hoje vocês fazem o faturamento, sei lá, de um serviço que, por exemplo, nós temos aqui X clientes, 2, 3, 4 clientes, que nós descobrimos que eles poderiam faturar um serviço que antes eles não faturavam. Na implantação, nós descobrimos, porque é importante conhecer cases, né? Você conhece bastante os seus clientes. E eles lá fizeram um serviço assim, e passaram a faturar, sei lá, R$1.800 por obra, porque eles não sabiam que eles podiam faturar esse serviço, e nós colocamos dentro do sistema e está tudo certo. Eles colocaram lá, então eles estão ganhando R$1.800. E vocês fazem isso? Aí o cara, não, nem sabia. A gente faz isso, mas a gente também não cobra. Aí, opa, então ele vai ter R$500 ou R$1.200 de diminuição de despesa, e ele vai ter um aumento de faturamento, porque ele não sabia que ele poderia faturar uma coisa que vocês descobriram em clientes de vocês que faturam. Eu estou aqui criando um cenário, né? Tu deve estar imaginando, poxa, mas eu não sei o que é isso. Então são os três pilares que durante toda a apresentação do nosso software, você tem que focar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quanto que eles têm de receita, quanto que eles podem ter, aumento de receita e tal. Por quê? Porque daí se tu coloca essa visão de dinheiro na cabeça dele, quando você for fazer a apresentação do seu software, você vai dizer o seguinte, olha, lembra que nós conversamos, e você pode aqui talvez reduzir R$500 de despesa, você pode aumentar o seu faturamento em R$1.200 por mês, não sei o que. Porque se eu botar isso aqui por 12, se eu multiplicar isso aqui por 12, e a gente conseguir buscar esses valores aqui, claro, depende de nós virmos aqui e implantar, por isso que nós temos os melhores consultores, e os nossos consultores são engenheiros, são não sei o que, não é, são altamente treinados, porque eles vão vir aqui, eles conhecem o seu negócio, e eles vão te ajudar a chegar nesse ponto aqui, ou até mais, que é o que a gente faz nos nossos clientes. Agora, se eu multiplicar isso aqui tudo por 12, você vai ter uma economia, ou uma redução de receita, ou um aumento de faturamento, de X R$1.000 por ano. Você concorda? Aí o cara, pô, concordo, nossa, isso aí eu ia adorar. Pois é, então o nosso valor aqui, do nosso projeto é isso aqui, tanto. E aí tu mostra, pô, peraí, se eu tiver uma economia, aumento de receita de tanto, e eu vou pagar tanto para isso, para mim vale a pena.